Você tem dor no nervo ciático? Isso está dificultando sua vida? Você está deixando de se movimentar por conta da dor nessa região? Eu vou te ensinar um tratamento fácil, além de te dar muitas dicas. Tudo isso para você não sentir mais dor no ciático. Olá, meu nome é Paula Guimarães. Sou formada há mais de 30 anos em terapias orientais pelo Okido International Institute no Japão. Esse vídeo eu vou te ensinar um tratamento rápido para curar sua dor ciática. E se você está gostando desse tema aqui nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeos novos por aqui, que vão te ajudar a tratar sua saúde através das terapias orientais. Aqui na coluna, nós temos cinco vértebras lombares. E o nervo ciático ou o nervo isquiático, como também é chamado, é o maior nervo do corpo. Ele é formado pela junção desses nervos que saem aqui das vértebras. São raízes nervosas que saem aqui desde a vértebra lombar 4, a L4, até o sacro 3, que é a vértebra S3. Vão unindo esses nervos aqui e se tornando um nervo grosso como um dedo. E ele desce aqui, passa pela sua bacia pélvica, pelo glúteo, desce pela perna. Atrás do joelho, ele se ramifica e vai até os pés ramificados. Então você se pergunta, por que a gente tem dor? A dor ciática, ela vem de uma inflamação no nervo ciático. O nervo pode ser comprimido por várias causas. Por uma hérnia de disco ali, pode comprimir o nervo, né? Excesso de peso na parte abdominal muito grande. Isso puxa a inervação da lombar. Mas a causa mais comum, considerada pelas terapias orientais, é uma tensão mental que faz com que os órgãos se desloquem para baixo, aqui no abdômen. E dessa forma eles pesam e puxam essa inervação que sai da coluna e ocasionam uma compressão no nervo ciático. A causa de cair os órgãos, digamos assim, seria derivada de um estresse. Um estresse psíquico e emocional. É uma causa psicológica. Primeiro, o órgão se desloca para baixo por um estresse. E aí, o primeiro órgão que cai é o estômago. Em seguida, ele vai pressionando outros órgãos. Toda vez que você sentir o seu ciático inflamado e dolorido, observa se antes disso você não passou por uma situação de estresse. Em algumas situações, o nervo ciático também pode ser inflamado pelo músculo do glúteo, mas isso é mais raro. Acontece muito nos atletas, em pessoas que praticam muita atividade física. O músculo do glúteo, o piriforme, ele comprime o nervo e aí inflama. Quando o nervo ciático inflama, ele pode gerar sintomas neurológicos em diferentes partes do seu trajeto. É o nervo maior que a gente tem no corpo, é o nervo ciático. Ele pode gerar queimação, dormência, formigamento, dor, desde aqui, da bacia pélvica, da lombar, perna, panturrilha, até os pés. Bom, vamos direto para o tratamento. A primeira parte do tratamento, você pode fazer com o vídeo que eu vou deixar aqui em cima. O link para você, que é como tratar a lombar, que você vai deitar. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá e assiste quando acabar aqui. Você deita aqui e puxa o órgão para cima, aliviando esse peso do órgão caído. Lembrando que órgão caído é uma condição de estresse, não é uma doença, não é uma enfermidade. Quando você sentir o seu ciático inflamado, é reflexo dessa condição de estresse. Então, puxa o órgão para cima para aliviar essa compressão sobre o nervo ciático. E a segunda parte do tratamento, nós vamos usar o finger yoga, aqui nas mãos. Pontos nas mãos para tratar o corpo. Essa é uma terapia lá do oriente. Então, nós vamos usar pontos aqui nas mãos. Essa região se refere à lombar e o ciático sai da lombar, da L4. São duas cores, porque tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, a gente coloca dessa forma. Se você tem dor no ciático, deste lado, do lado direito, você vai pressionar o vermelho aqui, que se refere ao lado direito da sua lombar. E se você tem dor do lado esquerdo, você vai pressionar essa região em azul, que se refere ao seu lado esquerdo na lombar. Porque o ciático nunca dói dos dois lados, ele nunca inflama. Sempre ele pega um lado ou o outro. Então, como que a gente vai fazer? Suponhamos que seja do lado direito a sua dor. Você vai pegar essa parte. Você pode pôr assim também, tá? Não precisa ficar de costas. Você pode pôr dessa forma a sua mão. Então, o vermelho vai estar do lado direito e o azul do lado esquerdo. Se você tem uma dor aqui no ciático, do lado direito, não importa se ela desce pra perna, pro pé ou se ela tá no quadril, você vem nessa região, procure um ponto de dor com a polpa do seu dedo e aí você massageia esse ponto. Umas trinta vezes. Como que você pressiona? Com a polpa do dedo, soltando o ar. Então, inspira, pressiona e solta o ar. Pressiona e solta o ar. O tempo de pressão, uns três segundos. Então, um, dois, três, relaxa a pressão. Um, dois, três, relaxa a pressão. Um, dois, três, relaxa a pressão. E aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, você vai procurar primeiro o ponto mais sensível nessa região. Encontrou o ponto, você vai fazer essas pressões. Quantas vezes eu vou fazer a pressão? Trinta vezes, no mínimo, em cada mão. Isso é o método do finger yoga, que você pode usar isso no ônibus, no metrô. Ou, se você está sentado aqui me assistindo, você pode usar assistindo um filme também. Então, é muito prático o finger yoga. Se você gostou desse método, eu vou deixar aqui na descrição o link do curso online do finger yoga, que você pode adquirir também e aprofundar e estudar mais desse assunto. Então, duas partes desse tratamento. A primeira parte, você vai fazer usando o vídeo da lombar para puxar os órgãos para cima. E a segunda parte, você vai escolher o lado que dói e você vai tratar aqui no finger yoga. Agora, eu vou te passar umas dicas sobre o que você deve evitar enquanto está com dor ciática. Pressão ou massagem forte na região, você não deve fazer. O nervo inflamado precisa de repouso. Então, a gente não deve mexer no local. Evite alimentos inflamatórios, porque o nervo ciático inflamado é uma inflamação, né? Então, faça uma dieta alimentar de alimentos anti-inflamatórios. Eu tenho uma live aqui no canal sobre isso. Não carregue peso. Isso pode comprimir ainda mais o nervo. Não alongue o corpo com flexão posterior, que é essa flexão quando a gente abaixa para frente. Assim que melhorar, você pode fazer alongamentos. Inclusive, os alongamentos vão te fazer um tratamento preventivo. Mas enquanto estiver forte a dor, não faça esse alongamento. Procure soltar seu corpo de uma forma natural, sua cervical, seus ombros, seus braços, seus tornozelos. Assim, outras partes do corpo vão ficar mais relaxadas. E isso vai favorecer a sua dor. Favorecer a sua cura na dor ciática. Em breve, vou fazer outro vídeo sobre alongamentos indicados para o nervo ciático. Então, se inscreva no canal para não perder. Dê um like se você gostou desse vídeo. E envie para as pessoas que você conhece que tem dor ciática. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.